Música 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 Fabrício, não dá para o segundo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Categoria F de Júnior, parque fechado liberado. F de Júnior, parque fechado liberado. Tivemos ultrapassagem do 28 para cima do 57. Tem que ir para cima, vai para cima, vai para cima, garoto. Epa! Enroleu ali, piloto, piloto, não deu para ver como é que enroleu. O melhor uso de disparo na ponta, é de sobre-vergo, está comido pela intermediária ali. Vamos para as duas categorias. Intermediária A, lá vem com 357-boy. 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 Em quarto, 785. Em... 588-boy. Ah, vamos lá. 588-boy. Ele nem ficou para trás. Peterson. Peterson para o estúdio. Vamos ver o que ele está em casa. Carro, vamos confirmar. Não, Peterson está na pista. Não, não. Não, não. Não, não. Saiu. Não, não saiu. Não, não saiu. Não saiu. Vamos lá. Não. Não saiu. Lá vem Boyer para cima, Dan Fabricio Duarte. Lá vem Boyer para cima, F. Júnior, parque fechado. Olha só. Lá vem Boyer para cima, F. Júnior, parque fechado. Lá vem Boyer para cima, F. Júnior, parque fechado. O carro está com o outro de nós. O 57 só abriu tudo, mas é só que o vídeo está lá no fundo do barco. A menina que vai passar ali agora, será o 8. Pode escrever o nome do estado no motociclista brasileiro. A menina que vai passar ali agora, será o 8. Pode escrever o nome do estado no motociclista brasileiro. O carpalho já travou o que é que está lá no motociclista brasileiro, é será o 8. O que é o 8 é o 8. A menina que vai passar a menina que vai passar ali agora, O 7 é o 8. O 7 é o 9. O 7 é o 9. Hoje, nesse intermediário importado, só tem piloto fazendo história. Está em 7 lugar na prova, a número 8, a prova onde tem vários outros. É muita, é muita história. É muita, é muita, é muita, é muita, é muita. É muita, é muita, é muita, é muita, é muita, é muita. Lá vem Raira, 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 Raira e Tapa de duas voltas. Sobe a gente esse menino, vem aqui, 13 anos de idade. Miguel assume a primeira colocação. E nós temos aqui, estamos aí primeiro, 3, 5, 7, 2, 11, faltando duas voltas no final, eu vou aqui, vou atualizar as condições para mim, faltando duas voltas para mim, vamos passar pela minha jogada, o Paulo Hernandes está se preparando para fotografar, placa de duas voltas. E aí O que é o Cidade? O Número 8. Anteira quadriculada pra ele. E a altura intermediária importada. Vamos ao final dessa maravilhosa. Fecha o estado do ar. É o Número 8. 785 por memorado 8. Campeões Estaduais. Campeões Estaduais.